E aí família, tudo verde com vocês? Bom, seja muito bem-vindo aqui, né, agora de manhã, se você tá assistindo esse vídeo aqui pela manhã, pra saber informações do Palmeiras, mas gente, é algo muito sério, então eu queria pedir pra vocês deixarem o like, muito like, porque vocês vão entender o porquê, porque tem polêmica e a gente quer que esse vídeo chegue pra mais pessoas possível, o máximo de palmeirenses possíveis, né? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, assim você é informado sempre sobre todas as informações do Palmeiras. Só lembrando antes que a 1xBet é a patrocinadora do meu vídeo, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu poderia apresentar aqui pra vocês, viu? Há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, em e-esportes, e são vários campeonatos pelo mundo inteiro também, incluindo o Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, inclusive tem vários jogos da Série B pra você apostar hoje, e tem prioridade máxima, São Paulo e Hassan, eu sou Hassan desde criancinha hoje, né? E amanhã também, gente, Libertadores e Universidade e Palmeiras, isso mesmo, apostar no Palmeiras, coração tá saindo pela boca? Tá, mas vamos acreditar no nosso verdão, né? Então, corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, palestrina, e dobre esse valor de depósito, isso mesmo, depositou 50, ganha 100 pra começar a apostar em quem você quiser. Então, eu vou deixar o link fixado aqui embaixo, na descrição, boa sorte pra você. E vamos lá das informações do Palmeiras, né? Porque o dia começou agitado, gente, quando o dia começa agitado, ai, 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 viu? É uma informação péssima, ruim, horrível pra mim, é sobre o Rony, que não joga os próximos dois jogos, gente, isso mesmo da Libertadores. Provavelmente fique fora aí por duas semanas, né? Ele teve uma lesão na coxa esquerda, se eu não me engano, e foi constatado que ele não volta agora, e provavelmente deve ficar fora dos gramados, ai, por duas semanas ou mais. Estamos na torcida, estamos na torcida pra que ele se recupere, e quem sabe pro jogo de volta aqui no Allianz Parque, ele já esteja à disposição do Abel. Sei que vai ter gente reclamando, ah, mas o Rony, Cássia, nossa, o Rony nos últimos jogos não foi bem, ah, o Rony caiu muito de rendimento, mas é o cara da Libertadores, gente, é o cara que joga Libertadores e se transforma em Rony rústico. Muita gente reclama e fala que o Breno Lopes é super estimado, é um jogador tecnicamente limitado, mas é um jogador que tá lá fazendo os gols nas horas certas, no momento certo, e ajudando o Palmeiras, e acontece isso com o Rony na Libertadores. eu não sei, ele vira o Cristiano Ronaldo, ele tem muita sorte, né, gente, tô falando do Cristiano Ronaldo, tô zoando, mas é porque ele vira o cara, ele vira o cara do jogo, e o Inês do Palmeiras, ele tá no lugar certo, na hora certa, pode ter um pouco de sorte também, pode, mas nasceu pra jogar Libertadores, e eu fiquei muito triste com essa informação, porque não vai ter Rony rústico, gente, como assim? Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo, e tomara que ele se recupere logo, né? Mas será que o Day Vim dá conta do recado? Será que vai ter gol do Day Vim de cabeça? Será? Vamos lá, vamos lá pro assunto mais polêmico aqui, que... Bom, gente, vazou aí de madrugada um vídeo, tá, do Luiz Adriano falando, autorizando a sua venda, a sua negociação para um clube turco. Eu não vou colocar o vídeo aqui pra vocês, por quê? Porque esse vídeo já foi desmentido pela assessoria do próprio Luiz Adriano. Eu queria falar aqui com vocês com... ainda mais, porque é por isso que eu pedi muito like nesse vídeo, porque esse vídeo foi divulgado não apenas nas redes sociais, foi divulgado num programa de TV, que é o Arena, né, gente, que vem fazendo bastante sucesso com o Beijo no Comando, se não me engano, é depois da meia-noite, inclusive, o programa, e aí tá, todo mundo virou uma loucura a internet, o pessoal começou a compartilhar em grupo de WhatsApp, enfim, e aí só a assessoria do Rony já desmentiu, mas ainda tem vários torcedores do Palmeiras jurando que esse vídeo não é que não é do Rony, é do Rony, ele é que tava falando, mas que eles falaram que não era do Rony de agora, sim do Rony antes de vestir a camisa... desculpa, gente, do Luiz Adriano, é que eu tô com o Rony na cabeça, é do Luiz Adriano antes de vestir a camisa do Palmeiras, que esse vídeo é lá do começo, antes dele jogar aqui. E será que é verdade? Quem tá mentindo nessa? Quem tá falando a verdade? Segundo o programa do Beijo, diz que até deixou um espaço aberto pra que o Luiz Adriano fosse lá falar sobre o vídeo, que ele poderia, mas a assessoria desmentiu. Gente, se a assessoria desmentiu, eu preciso acreditar no cara que joga no meu time, eu vou acreditar na imprensa, eu vou colocar pilhar, colocar mais fogo, né, em véspera de Libertadores, eu sei que ninguém tá contente com o desempenho do Luiz Adriano, caiu demais, demais, demais de rendimento, apesar de que eu vou defender o Luiz Adriano, gente, porque eu gosto dele, eu acho ele um jogador importante. Se ele quiser jogar, se ele quiser jogar, porque ele não é um centroavante limitado, você não vê ele preso dentro da área, ele sai, ele busca jogo, ele dá assistências, coisas que, tipo, a gente sabe que Davidson e Borja não fazem, eles são mais limitados ali dentro da área, gols de cabeça, enfim, o Luiz Adriano tem uma qualidade muito boa. E por isso, né, que eu fico triste que tudo isso esteja acontecendo. Vídeo dele sendo exposto, a torcida maluca com ele, mas o cara também não se ajuda, né, não se ajuda e não dá pra ficar passando a mão na cabeça, porque eu já falei pra vocês e repito que jogadores passam, mas Sociedade Esportiva Palmeiras fica. Agora, eu quero saber de você, torcedor. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas provavelmente você deve ter recebido. O que você acha que, realmente, nesses últimos dias aí o Rony postou esse vídeo, porque muita gente tá falando, ah, desculpa, o Luiz Adriano, o Luiz Adriano tá de trança agora, então não é o Luiz Adriano, esse vídeo não é de agora. Mas, gente, trança eles tiram, eles colocam, a luz no cabelo, ah, eles também mudam várias e várias vezes. Então, assim, eu não estou aqui nesse vídeo para acusar o Luiz Adriano, e eu até acho muito sério, por isso que eu até coloquei no título muito sério, eles terem divulgado esse vídeo sem saber se era verdade ou não. Porque eu não falo aqui para milhões de pessoas, eles falam para milhões de pessoas. Esse vídeo já está sendo comentado por milhões e milhões de pessoas, que eu sei que o canal não vai atingir milhões de pessoas. Então, vai ter muita gente que não vai saber a versão da assessoria, né, do Luiz Adriano desmentindo. Mas que caçamba que eu estou falando, Rony, do Luiz Adriano desmentindo, e vai achar que isso, que essa informação é verdade, né, e aí prejudica o quê? O ambiente do Palmeiras, porque é véspera de Libertadores, sempre tem alguma coisa, sempre tem. Por isso que tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com a divulgação de vídeos. Eu, olha, gente, eu aprendi muito, principalmente na, na, é, recentemente, né, jogadores aí na balada, enfim, foram falar, falaram-se que foram vários jogadores e, por fim, era só um, né, e a gente tem que tomar cuidado, realmente, para não acusar as pessoas sem ter prova. Esse vídeo do Luiz Adriano pode ser de qualquer data, pode ser de hoje, pode ser de ontem, não, de hoje não pode ser, porque foi divulgado ontem. Pode ser de ontem, pode ser da semana passada, pode ser do mês passado, pode ser de qualquer data. Então, como que eu vou acusar? Pode ficar a dúvida, pode ficar o questionamento, pode, mas isso não pode gerar burburinho, isso não pode gerar crise, isso não pode gerar essas polêmicas antes de um jogo importante do Palmeiras na Libertadores, né, gente? Então, deixe seu comentário, que eu quero muito saber, mas tome muito cuidado com o compartilhamento desses vídeos, porque gera isso que vocês já sabem e a imprensa gosta de ver o Palmeiras desse jeito. Enfim, tamo junto, família, deixe seu comentário, que é muito importante, a gente se vê aí. Com mais informações do Palmeiras, se tiver, até mais, um beijo, um abraço e avante, palestra!